Música Pelo Papai Noel, eu sei que você sabe muitas cartinhas. Eu sei que as crianças fazem brinquedos e até cachorrinhos. Depois que eu pensar, se vier com um brinquedo, vai voltar. Eu quero uma bateria! Dá um tempo nos brinquedos e desperte o músico que você tem em casa. Baterias eletrônicas Causbro, Rock 50 e Clube 100 são perfeitas para pequenos bateristas e adultos. A gente acredita que a vida com música é muito melhor.